E olha, gente, na madrugada de sábado para domingo, tem o UFC aqui na Globo, José Aldeck e Conor McGregor valendo o cinturão dos penas, hein? E o brasileiro vai na base do... quem não baila não luta. Olhar clínico, uma vida dedicada à nobre arte. Ele nos representa um zagalo da vida, um parreira. Um construtor de campeões. Formado numa fábrica de campeões. O cubano Isidoro Nicolas, de 52 anos, veio para o Brasil contratado pelo empresário Gabriel Ribeiro, em parceria com a Federação de Boxe do Rio de Janeiro. Ele estava em Cuba vendendo, trabalhando com boxe, mas vendendo amendoim. Ou vendendo coisas diferentes. Não conseguia viver bem do boxe. Eu achava que ele amava boxe. Só que quando a gente chegou aqui, o cara dorme boxe, acorda boxe, amostra boxe, grita boxe, chora boxe. Em Cuba, ele passou a maior parte da carreira formando novos talentos. Uma experiência que gostaria de repetir agora por aqui. Atleta com talento existe. O talento está aí. Tem que saber trabalhar. São mais de 200 treinadores cubanos espalhados pelo mundo. Com números, explicamos o porquê dessa mão de obra no boxe ser tão valorizada. As referências ao país estão espalhadas por toda a parte na nova Casa Brasileira de Isidoro. Todo mundo vestido de Cuba, aprendendo o boxe cubano que carrega um lema. Quem não baila, não luta. A defesa europeia dos russos e as pernas dos americanos. Assim se formou a escola cubana. Não são apenas os lutadores de boxe que estão treinando com o professor Isidoro. O campeão mundial do UFC, José Aldo Júnior, também veio para o ringue atrás do conhecimento cubano. Ele tem um boxe olímpico, tem um boxe profissional, mas agora ele está procurando comigo fazer um trabalho mais voltado para o MMA. Então a gente procura agregar o boxe dele, se adaptar, para que a gente possa chegar e fazer lá dentro. José Aldo está se preparando para mais uma defesa de cinturão, a oitava. E o próximo adversário, Conor McGregor, vai exigir um boxe afiado do nosso campeão. Porque o irlandês tem a nobre arte como especialidade. Nesse treino, o brasileiro Lucas dos Santos fez o papel de McGregor, por ser maior do que Aldo e canhoto. Lucas e Aldo ouvem atentamente as instruções. Para nós que estamos de fora, é difícil entender que uma dica ou outra lá dentro faça a diferença. Mas faz. Eles têm muito detalhe, o boxe deles é detalhe, é boxe muito inteligente. Acho que é um boxe diferente, é um boxe que procura mais ficar na ponta do pé, bem, como ele fala, bailando, bailando o tempo todo. Seja no MMA ou no boxe, Isidoro carrega nas veias o sangue dos campeões. E ter alguém como ele por perto só vai fazer bem para os lutadores brasileiros. E ter alguém como ele por perto só vai fazer bem para os lutadores brasileiros.